Oi, criançada! Tudo bem? Preparados para mais uma aulinha? E hoje a tia trouxe uma revisão sobre a nossa última aula de matemática, que é dos números de 1 a 20. Não sei se vocês notaram, mas a tia também está em casa, não é isso? Porque nós temos que nos cuidar, tá certo? Ficar em casa para que esse vírus se acabe, vá embora e a gente possa se encontrar, não é isso? Porque quem aqui está mais com saudade do que as nossas aulas presenciais, ó, está aqui. E eu estou morrendo de saudade de ter vocês na sala de aula, não é isso? Mas enquanto isso, vamos ficar aqui, daqui eu da minha casa, você da sua casa, tá certo? Até que tudo isso passe e a gente possa se encontrar. Mas vamos lá, vamos revisar aqui a nossa última aulinha, tá certo? E vamos começar aqui agora. Vamos lá. Comigo, viu? Em voz alta, todo mundo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Ótimo, vejo que todos estão participando, muito bem. Agora, ó, vou perguntar a alguns alunos se eles conhecem alguns números, tá certo? E só eles podem responder, tá bom? Preste atenção. Aqui, ó, vamos para Rafael. Rafael, que número é esse, Rafael, cor de laranja, que é um e um um? Onze, muito bem, Rafael. Ana Sofia, Ana Sofia, que número é esse aqui, azul, que é um e um quatro? Quatro, quatorze. Ótimo, Ana Sofia, parabéns. Agora, vamos para Bernardo. Bernardo, que número é esse aqui, vermelho, que é um e um seis? Dezesseis, muito bem, Bernardo. Benjamim, Benjamim, que número é esse aqui, que é um e um nove? Dezenove, nove, muito bem, Benjamim. Manuel, Manuel, que número é esse aqui, Manuel, esse primeiro aqui, que coisa é essa desse número? Vermelho, que número é esse? Quantos dedos, Cia, tem aqui na mão? Um, muito bem, Manuel, esse é o número? Um, ótimo, Cecília, Cecília, que número é esse, Cecília? Verde, que é um e um sete? Dezé, sete, muito bem, Ana Cecília. Agora, vamos aqui, Isabelle. Isabelle, que número é esse aqui, cor de laranja, que é um e um dois? Doze, muito bem, Isabelle. Ótimo, estou vendo que vocês estão prestando atenção nas aulas. Agora, vamos lá. Tia passou uma atividade anteriormente, né, na aula passada, que foram muitas páginas. Isso, espero que todas tenham feito, tá bom? E agora, aqui, vai passar o restante, tá certo? Mas, como tu falou, podem fazer com calma, tá bom? Podem fazer aos poucos, tá certo? Não tenham pressa. As páginas são, é na apostila de matemática, e as páginas são. Da página 43 até a 51, tá certo? Eu espero que todos façam, e se tiverem dúvidas, peçam a um responsável para ir lá no meu WhatsApp, tá certo? E podem me perguntar, tá bom? Que estará à disposição, tá certo? Um beijo, e até a próxima aula.